Porque agora nós vamos tratar daquele assunto apaixonante, o futebol. Enquanto a seleção brasileira de futebol feminino joga nos gramados da Austrália e Nova Zelândia, corre lá para trazer a taça para o Brasil, o governo brasileiro junto à CBF e à Confederação Sul-Americana de Futebol inicia os trabalhos para fazer do nosso país a sede da próxima Copa em 2027. A escolha deve ser feita em maio do ano que vem. E a ministra do Esporte, Ana Moser, esteve na Austrália, onde mostrou o interesse do governo em trazer o evento esportivo como parte da Estratégia Nacional do Futebol Feminino. Vamos ver. A ministra fez um balanço da viagem à Austrália e Nova Zelândia e destacou que a vinda da Copa do Mundo de futebol feminino em 2027 deve deixar como legado o desenvolvimento do futebol feminino com maior inserção da mulher no esporte e em posições de liderança na sociedade. E para trazer a competição, o Brasil já conta com o apoio da Confederação Sul-Americana de Futebol. O trabalho junto com a CBF e junto com a Comebol é mais estratégico e unido. Então há uma união da América do Sul em torno da candidatura de 2027. Numa comparação com a situação do futebol feminino no Brasil, Ana Moser disse que a Nova Zelândia e a Austrália estão cinco anos à frente a partir de ações como subsídio para a inclusão de meninas nas atividades esportivas. De questões mais simples até questões mais complexas, incluindo a mulher na equação, incluindo o esporte feminino na equação. E vai no sentido do que a gente sempre defendeu no Ministério, que desenvolver o futebol feminino é desenvolver o esporte feminino. Ana Moser também falou sobre o fomento de centros de treinamento para as jogadoras, além de outras ações que serão detalhadas nos próximos dias quando for apresentada a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino. São questões que algumas delas o governo pode fazer diretamente ou em parceria com outras instituições e outras é uma mobilização do setor para avançar essas questões. Mas enquanto 2027 não chega, vamos torcer pela nossa seleção no torneio que está ocorrendo na Austrália e Nova Zelândia. Anota aí, a próxima partida do Brasil é contra a França no sábado às 7 horas da manhã.